Olá gente, você aí que é novo no canal, chego aqui né? Então, peço que se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like aí pra ajudar o canal né? E quanto mais like vocês derem aí no vídeo, eu sei que vocês estão gostando e me motiva a trazer mais conteúdos pra vocês. Tá gente, então, desculpa aí pela demora dos vídeos né? Eu fiquei, peguei uma virose aqui, tô baqueado de geral. Tô aqui nas últimas vezes desses vídeos né? Mas, então pode vacilar né? Questões sobre atendimento ao cliente tá? Parte 2, como eu disse, tem a parte 1 aí, tem a parte 2 tá? Então, vamos embora com algumas questõezinhas aqui sobre atendimento ao público. Vamos lá. O que se refere ao atendimento ao público? Julguem os itens a seguir. Gente, você que é novo aqui, não sabe do esquema, é o seguinte. Eu leio as questões tá? Mas eu recomendo que vocês pausem o vídeo tá? Vocês pausem o vídeo, respondam atentamente. E volta pra conferir o gabarito, tá? Eu já vou ler aqui e dar a resposta. Tudo bem? Então, vamos lá. O fato de um atendente relatar as razões que justificam o pedido de um cliente indica que esse atendente compreendeu a solicitação feita pelo usuário. Tá, tá aí o textozinho, certo? E tá perguntando se tá certo ou se tá errado. Fechou? 5 segundos pra vocês pausarem o vídeo, responder a questão e voltar pra conferir. Tudo bem? Agora, 5 segundos. Pessoal, vamos lá. O gabarito da questão, pessoal, está errado. Certo? Por quê? Porque não é apenas o fato de relatar as razões que justificam o pedido do cliente, pessoal, que vai fazer com que o atendente compreenda exatamente aquilo que o atendente entenda que é aquilo que o cliente precisa, né, pessoal? Não é só isso, tá? A questão aqui ficou muito vaga, tá? Então, vamos lá. Questão número 2. Eu só perdoei, tá? Porque tá difícil, mas... Durante os atendimentos, é importante que os interlocutores, atendente e público, expresse livremente seus sentimentos e emoções, de modo que se instaure um clima de empatia no atendimento ao público, tá? Você vai ligar pra um cartão de crédito, tá? Pra um cartão de crédito. E você tem que expressar seus sentimentos e emoções. Fazendo isso, você acha que o atendimento vai tornar um clima agradável? Um clima mais harmonioso? Cara, ele não tá falando de sentimentos. O sentimento pode ser de tristeza, de alegria, qualquer coisa, tá, pessoal? Então, não é só porque você vai expressar livremente seu sentimento, tanto você quanto o seu atendente lá, né? Tá, você tá triste, você começa a chorar, o atendente com sua história se comove, começa a chorar e vira um calço só, né, no entendimento. Então, não, pessoal, tá? Porque o gabarito aqui está errado, certo? Também a gente não vai ser rude, né? Grosso. Tem que haver o meio termo nas coisas, tá? Vamos lá. Questão 3. Questão muito boa essa, tá? Considerando a qualidade do atendimento ao cliente, as empresas devem estar preocupadas... Considerando a qualidade do atendimento ao cliente, as empresas devem estar preocupadas com a satisfação dos seus funcionários, que são seus clientes internos, para que eles possam refletir no seu atendimento aquilo que espera deles. Essa política dá-se o nome de... Então, é aquela coisa, você está na empresa, você não vai querer tratar seus funcionários na base do imperialismo, né? Você não vai ser o superior lá, mandar ordem o tempo todo, ser carrasco. Aí você não vai poder matar as pessoas, as suas funcionárias, esperar que eles tenham uma resposta agradável com você, né? Seu mano não merece ter que ser tratado bem, né? Para poder desempenhar uma função boa, né? Não é à toa que tem empresas aí do mundo que, tipo, te dão viagens, né? Dá hora para você ficar relaxando com essas coisas dos amigos, né? Várias horas de descanso, né? Sala de descanso, de jogos, para o cliente, para o seu funcionário ficar satisfeito. E quanto mais o cliente fica satisfeito, mais ele distribui foco e determinação no seu trabalho, tá? O trabalho do cliente. Olha só, você vai lá no trabalho, teu chefe começa a gritar com você, manda um monte de papel na sua mesa para você fazer, depois manda você parar para ir um café para ele, aí nada dá certo, é ordem atrás de ordem. Então, você não vai fazer um trabalho bem, né? Não vai, certo? Então é isso, pessoal. O termo que ele dá aqui nessa política da empresa tratar bem seus funcionários, para que os funcionários tratem bem os clientes, é chamado, pessoal, nesse ramo aqui, de endomarketing, tá? Endomarketing. Por que endomarketing? Endo, pessoal, não é, pessoal? Imagina que isso aqui fosse entre, né? Entrar, né? Endomarketing, tá? Vou falar mais sobre isso no próximo vídeo, tá? Mas por que ele não é target marketing, pessoal? Target marketing. Target, pessoal, é como se fosse alvo, tá? Em inglês. Então, é o público-alvo. É aquela pessoa que você vai fazer um marketing para atrair as pessoas de fora da sua empresa, tá? É a questão da atração. Certo? Overmarketing não é. E extra marketing eu não achei em canto nenhum o que seria, tá? Overmarketing eu esqueci de trazer para vocês. Mas eu trouxe aqui o que seria, resumidamente, o target marketing. É o público-alvo, o mercado que se quer atingir, tá? Target, como eu disse, alvo. Fechou? Então, como eu havia falado, né? Eu havia falado, target marketing é o público-alvo, o mercado que se quer atingir, tá? Então, vamos lá. Próxima questão. Diz assim. Conhecer o clima organizacional, ser prestativa e generosa e não perder vendas. E a D. Bom atendimento, conhecer o que fazem, comprometer-se com a direção, ser educada e prestativas e valer-se todos os meios para vender. Tá? Vamos marcar aqui as grosserias das questões, né? Valer-se de todos os meios para vender. Errado. A gente descarta a letra D, tá? Então, não perder vendas, tá, pessoal? Errado. Conhecer o clima organizacional de uma empresa, pessoal, é muito importante, tá? Conhecer o clima organizacional de uma empresa realmente é muito importante. Vamos para... Bom atendimento, conhecer-se a si mesmo, gostar de lidar com a pessoa, ser educado e saber vender. Saber vender também, pessoal. Certo? É um dos requisitos. E, portanto, sobre a gente é a letra B. Que é o bom atendimento, conhecer o que fazem, gostar de lidar com a pessoa, ser educado, cortezes e saber negociar, tá? Tem que saber negociar com a pessoa, tá? Certo? Próxima questão. O processo de demonstrar interesse e atenção personalizado ao cliente e usuário, colocando-se no lugar do outro, é chamado de... Tem uma crise de espirro aqui. Aí, valeu. Peraí. Pessoal, esse processo é chamado de empatia. É, pessoal. Isso é a famosa empatia, tá? Não é responsabilidade, não é simpatia e nem solidariedade, tá? A relação de você se colocar no lugar do outro, né? Do cliente, é a empatia, tá? Muito tranquilo, né? Já tá? Vamos lá. Vamos lá. Próxima questão. Considere saber ouvir, liderança, descontrole emocional ou moderação. São características pessoais importantes para auxiliar administrativo. O que consta apenas aí. Vamos lá. Número 1. Saber ouvir. A gente sabe. Será que isso é tão importante para o agente administrativo, pessoal? Sim. É sim, tá? A gente sabe que a 1 tá certa. A gente descarta a D. A D está fora. Liderança. Tá. O auxiliar administrativo precisa ter liderança para isso. Será que tá certo ou tá errado? Tá em dúvida, né? A gente não marca a B, mas não descarta. B não. A 2, a gente descarta a 2, tá? Descontrole emocional. Exatamente, né? O auxiliar administrativo tem, então, descontrole emocional terrível, né, pessoal? Nada a ver, tá? Então, a gente descorta aqui. Então, cortando na 3, a gente desmarca a A. Certo? Vamos para C. Moderação. Sim, pessoal. O auxiliar administrativo tem que ter uma moderaçãozinha, tá? Não tudo o que quer fazer. Fechou? Não é fazer nem tudo avançado, nem tudo de menos, tá? E é o seguinte. Eu acho que não é isso que eu quero falar. Desculpa aí, porque eu tô com a cabeça doendo aqui também. Mas, vamos lá. E agora? A 2, tá certa ou tá errada? O auxiliar administrativo tem que ter liderança, pessoal? Tem, pessoal. Tem que ter liderança, sim, tá? Por quê? Porque se você não for com seu liderança, mesmo que você não esteja em um cargo iracamente acima, seu departamento vai virar um caos, tá? Você tem que ter liderança para liderar aqueles seus subordinados, tá? Fechou? Então, lembra aí da liderança. Até por seu administrativo é importante, tá? Então, vou marcar aqui bonitinho. Fechou? O gabarito, tá? Seu letra B. Não é letra C, tá? Mais um aí para a gente matar. O executivo da empresa, prestador de serviços, insatisfeito com seus resultados financeiros, analisou as operações executadas pela empresa e identificou a existência de um problema comum às prestadoras de serviços, que é a falta de percepção gerencial em relação às expectativas dos clientes. Tá. Qual o defeito aqui que eu disse? Vamos lá. A falta de percepção gerencial em relação às expectativas do cliente. Tá. Mas o que faz a expectativa do cliente ser atendida? Uma possível ação para que essa falha seja corrigida é A. Oferecer ao mercado serviços padronizados, o que impossibilitará a variação de mercado executado, acabando com a flexibilidade e autonomia dos empregados. Tá. Aqui o cara viajou legal, né? Vamos em conta das variações de mercadorias, tá? Serviço. Certo? Acabando com a flexibilidade de serviços. Não, pessoal. Tem a pior nesse mundo de que tu num canto e só tem aquela marca, né? Só tem aquele tipo de produto. A gente quer variedade, né, pessoal? A gente quer chegar num canto, vai comprar feijão. Tem 10 tipos de feijão. Certo? Mesmo que você compre só um, tá? Mesmo que você compre só um. Mas vai ter um ou outro que você vai olhar e vai achar melhor ou querer experimentar algo diferente, tá? Trazer experiências novas no mercado é algo atrativo para o cliente, tá? Ficar num nicho só, às vezes, não funciona, tá? Eu falo sobre nicho uma vez mais pra frente, tá? Sobre nicho a gente fala mais pra frente. Ficou? B. Identificar o significado de qualidade para o cliente, observando os critérios que atendam às suas necessidades e expectativas. Pessoal, lindão. Lindou, lindou geral. Letra B. Lindou geral. É o nosso gabarito, tá? Isso mesmo. A empresa vai identificar as qualidades. Significar de qualidade para o cliente, tá? O que seria algo que vai dar qualidade ao seu cliente, tá? Quais são as coisas que eu vou fazer para ultrapassar as necessidades e expectativas do meu cliente, fechou? É isso que tem que se olhar, tá? C. Ampliar o nível da autoridade e hierarquia nas organizações, fazendo com que somente quem executa o serviço tenha contato com o cliente. Aí não, né, pessoal? Aí não. Certo? D. Minimizar os canais de comunicação. Pessoal, vamos parar de ler, tá? Como diria o professor Pedro Kuhn, para de ler, tá? Minimizar os canais de comunicação. Pera aí, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Marrindo a turma, ligar para a Tim. Passar horas e horas. Tim, claro, hoje não importa, né? Já que ela levantou. Marrindo só o pessoal que está entendendo agora. Apenas um número agora está entendendo. Horrores, horrores. Não. Não tem negócio. Um encabimento, né? Eita, acabou. Então, pessoal, acabou esse vídeo aqui, né? Se vocês tiverem gostado desse exercício aqui de atendimento ao público, votareis essa semana ainda com mais questões aqui, para a gente matar de vez, né? Então, um abraço. Deixa o like. Se inscreve no canal. Fui.